Torcedores do Corinthians que estão presos há 35 dias na Bolívia corre risco de morte. Parlamentares brasileiros tentam negociação, mas indicam que o Itamaraty precisa intervir e levar o caso para o campo diplomático. Amigos, o sentido é figurado, mas eu costumo dizer que já conheci a antessala do inferno porque já soltei um brasileiro preso injustamente na Bolívia. É inacreditável. Uma ocasião, eu morava em Corumbá e era da Comissão de Direitos Humanos da OAB, fui chamado a socorrer esse brasileiro, chamado Alberto Alegre, que voltava de Santa Cruz e desceu no aeroporto de Puerto Soares, onde foi preso porque a mulher dele havia contraído um empréstimo com uma cambista boliviana que tinha prestígio com o comandante da guarda de fronteira do país vizinho. Feito refém da dívida que alegavam existir da mulher, não ficou nada provado, eu fui até a Bolívia, na fronteira, e fui ver o Alberto Alegre, estava lá deprimido na cela porque estava dentro de um cubículo, submerso praticamente, nos dejetos que produzia. Coisa horrorosa, uma situação constrangedora demais. Por isso, sem medo de errar, sem ir ao local, posso afirmar a vocês que esses brasileiros corintianos, há 35 dias detidos lá na cidade de Oruro, eles estão correndo risco de morte. Primeiro porque misturado com presos bolivianos dispostos a vingar a morte do jovem Kevin Espada, que foi atingido acidentalmente, porque ninguém é louco de fazer isso de propósito, por um sinalizador náutico. Errado o que os brasileiros fizeram. Um brasileiro, pelo que você tem notícia, soltou o foguete. Bom, esses brasileiros estão sendo assistidos por parlamentares que foram para lá, não estão conseguindo avanço nas negociações. E podem, além do problema da contaminação, da falta de higiene, sofrer algum outro tipo de maltrato. Inclusive, tem-se notícia que seis deles passaram momentos no calabouço, que é ainda pior do que tudo isso que eu falei, porque não tem sequer banheiro, há um buraco no meio do espaço. Ficaram no calabouço porque foram apanhados com celulares. Então, amigos, diante dessa situação, por mais que se desaprove o comportamento da torcida do Corinthians, a gente tem que levar em conta que ninguém é obrigado a passar por esse tipo de constrangimento. E as autoridades brasileiras necessitam subir o tom dessa negociação para um nível diplomático, sob pena dessas pessoas morrerem literalmente na situação de abandono total em meio a toda essa coisa horrível que é uma cadeia na Bolívia. Obrigado. 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 Obrigado.